Sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, ao canal Tinha Que Ser Preto. E o gravado na história de hoje, traz a história de uma mulher que foi fundamental na luta pelos direitos das empregadas domésticas. Vamos conhecer a história dessa mulher inspiradora? Laudelina Campos Mello foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Nasceu em Poço de Caldas em 1904. Obrigada a trabalhar desde os 7 anos de idade, abandonou a escola para cuidar dos 5 irmãos mais novos. Seu pai morreu quando Laudelina tinha 12 anos de idade. Atingido por uma árvore que cortava com outros dois filhos, enquanto a mãe trabalhava. Na adolescência, auxiliava a mãe na confecção de compotas, geléias e doces caseiros que vendia na cidade para aumentar a renda. Aos 16 anos, foi eleita presidente do clube 13 de maio e promovia atividades recreativas e políticas entre a população negra de sua cidade. Entre os 16 e 17 anos, começou a trabalhar como empregada doméstica e trabalhou na casa de Juscelino Kubitschek. Mudou-se para a cidade de São Paulo aos 18 anos e casou-se aos 24 com Jeremias Henrique Campos Mello. Em 1924, mudou-se para a cidade de Santos, onde teve seu primeiro filho. Junto do marido, Laudelina participou da agremiação Saudade de Campinas, grupo que valorizava a cultura negra e Santos. O casal se separou em 1938 com dois filhos como resultado da união. Laudelina passou a atuar de forma mais intensa em movimentos populares, de cunho políticos e reivindicatórios. Especialmente depois de se filiar ao Partido Comunista Brasileiro em 1936. Neste mesmo ano, Laudelina fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país, fechada durante o Estado Novo. Várias associações começaram a surgir na cidade de São Paulo, sob a coordenação do professor Geraldo de Campos Oliveira, presidente do Clube Cultural Recreativo do Negro e membro do Partido Libertador. Laudelina também trabalhou para a fundação da Frente Negra Brasileira, militando na maior associação da história do movimento negro, que chegou a ter 30 mil filiados ao longo da década de 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1946, Laudelina se alistou para trabalhar como auxiliar de guerra no país. Ela atuaria como trabalhadora doméstica até o meado dos anos 1950, quando morava em Campinas e passou a ganhar dinheiro por meio de uma pensão que montou e de salgados que vendia em campos de futebol. A associação fundada por ela havia voltado a funcionar com o fim da ditadura barguista em 1946, mas a trajetória de perseguição não havia acabado. Para que a associação não fechasse, devido ao golpe de Estado em 1964, Laudelina aceitou abrigá-la na União Democrática Nacional, cuja principal liderança era Carlos de Lacerda. A entidade acabou sendo dissociada depois que Laudelina ficou doente em 1968, o que a levou a se desvincular do movimento das empregadas domésticas. Voltou à sua direção em 1982, por insistência de suas antigas amigas e companheiras. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição, a associação finalmente se tornaria um sindicato, e continuou a luta em favor dos direitos das empregadas domésticas, combatendo a discriminação da sociedade em relação às empregadas domésticas, exigindo melhor remuneração e igualdade de direitos sociais. Em 1989, foi criada a organização não governamental Casa Laudelina de Campos Mello, dedicada a celebrar a atuação e militância de Laudelina, fundamentais para a conquista dos direitos à carteira de trabalho e à previdência social. Laudelina morreria em 1991, aos 86 anos de idade, em Campinas, deixando sua casa para o sindicato dessa cidade. Em 2005, a memória de Laudelina foi homenageada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a adição à Ordem do Mérito do Trabalho, no grau Cavaleira Pós-Morte. Em 2013, com a aprovação da PEC das Domésticas, os trabalhadores domésticos passaram a ter direitos a benefícios semelhantes a outras categorias profissionais, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias e pagamento de hora extra. A trajetória de Laudelina foi fundamental para a organização da categoria da busca de direitos. Laudelina também levantou, através de sua atuação sindical, bandeiras contra o preconceito racial e contra a discriminação das mulheres. País com mais de 5 milhões de trabalhadores domésticos, O Brasil viu nascer o movimento sindical da categoria na cidade de Santos, em 1936, por iniciativa de Laudelina de Campos Melo, em busca de melhores condições de trabalho. A atuação de Laudelina foi essencial para a categoria e por extensão para as mulheres negras, porque as trabalhadoras domésticas não tinham direito a sindicalização e nem eram protegidas pela legislação vigente. E é por isso que o canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, tem o orgulho em dizer que Laudelina de Campos Melo tinha que ser preta. Muito obrigado, Laudelina. E se você gostou do gravado na história de hoje, que contou a história de Laudelina de Campos Melo, que lutou pelos direitos das empregadas domésticas do nosso país, então eu lhe convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.